Duas da manhã Mais um dia se passou e eu Não posso parar, essa é a hora Vou caminhar na cidade Vou ver o luar Rompendo a madrugada Sentir o que a noite tem pra me dar Essa vida é tão igual Tanta gente ao vagar No mesmo lugar Já não vejo mais sentido Onde essa estrada vai me levar Vou caminhar na cidade Vou ver o luar Rompendo a madrugada Sentir o que a noite tem pra me dar Essa vida é tão igual Tanta gente ao vagar No mesmo lugar Já não vejo mais sentido Onde essa estrada vai me levar Vou caminhar na cidade Vou ver o luar Rompendo a madrugada Rompendo a madrugada Música 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 Música